Meu Deus, és o meu quarto, minha força, meu abrigo É de minha vida, meu escudo, meu abrigo Eternamente, em de nosso nome Mãe, meu Deus, em meio a tantas, tem a bênção desta vida Arma a igreja, amarei pela sua vida Pai, é contigo, para o céu sempre a vida Meu Deus, eu me alegro, porque vim com a esperança Tempo no peito, eu carrego a lembrança Porque Jesus aos escolhidos prometeu Eu sei, o mundo está tomado em vícios e violência Há esperanços, os doadores esquece Só realmente, o que a porra e o amor escreve Meu Deus, és o meu quarto, meu escudo, meu abrigo É de minha vida, eu escudo, meu abrigo Eternamente, em de nosso nome Eternamente, em de nosso nome Meu Deus, em meio a tantas, tem a bênção desta vida A sua igreja vai te esperar a sua vida Para contigo, para o seu Senhor e a vida Meu Deus, és o meu nome, a minha força, meu amigo És minha vida, és o meu amigo Eternamente em ti posso confiar Meu Deus, em meio a tantas milagresas desta vida A sua igreja vai te esperar a sua vida Para contigo, para o seu Senhor e a vida Esperança da igreja